Fala galera, beleza? Esse viveiro caseiro ou esse suportezinho também, que eu vou mostrar aqui que eu fiz, pra fazer esse viveiro caseiro ali pra uma larva de besouro Hércules estão vendo ele ali, ó, tá vendo? ele se enterrando eu acabei de substituir, ó ele já foi lá pra Bada Terra agora ele entrou, ele fica de Bada Terra mesmo é... mas eu vou mostrar esse suportezinho aqui que eu fiz também, ó, aqui tem um, né, esse aqui foi o que eu acabei de substituir, né, acabei de substituir a terra, e aqui tem um outro, e esse daqui é o que ele tava antes tá? Então o suportezinho aqui aí pra fazer o viveiro eu utilizei uma garrafa pet, uma garrafa pet dessas de 3 litros por ser maior aí a cada 2 dias eu tô substituindo a terra, colocando uma terra úmida com uma serragemzinha eu umideço a serragem também pra manter a terra úmida, porque ele precisa de uma terra úmida, tá? mas aí fica a ideia então eu abri aqui uma tampinha, né, aqui é importante colocar a tampa, porque senão ele vem por aqui e sai aqui, como a outra tampa tá lá eu peguei a dessa e coloquei aqui e tá aí, ó uma ideia de um viveiro pra quem quiser criar vamos ver se vai dar certo pra criar ele até ele virar um besouro besouro Hércules ou besouro tigre, besouro rinoceronte ele basicamente ele fica ali o tempo todo debaixo da terra eu acho que ele retira os nutrientes dali, não sei, né não sei muito bem é o certo em que ponto ele está na fase até transformar o besouro mas vamos ver me acompanhando os dias aí mas fica essa ideia pra quem quiser fazer um viveirinho tá? só um suportezinho que exige algo um pouco diferenciado pra fazer esse tipo de suporte tá? isso aqui foi feito em uma CNC router o recorte da peça mas quanto a ideia do viveirinho caseiro uma garrafa PET tá? e por ela ser lisa também dependendo do que for pra que for utilizar aí o ele o bicho não tem capacidade de de subir, né? mas você pode deixar meio fechado aqui mas sim é importante que tenha uma entrada de ar tá? uma entradinha de ar mas basicamente é isso tá? fica essa dica de como fazer um viveiro caseiro hein beleza? então é isso aí galera gostou do vídeo? dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou Vamos lá.